e aí vai o outro até que enfim é um milagre ao vivo Mariana um mario mario lucas or worry o Andrei, Lucas, um salve pro Lucas, Valsenir, oi, Andrei, salve, super, Toto Daio, oi, Anderson, Play Games, beleza, salve pro Anderson, deixa eu mandar pros grupos aqui, Renan, oi, oi, Cauã, oi, Valsenir, chegou cedo, hoje notificou, Pizzami, Mário, Pizzami, Mário, Lilian joga de Pitch, fechou, beleza, Carlos Eduardo, oi, Odair, oi, salve pro Odair, Ednalva, oi, Amodoxi, Benjamim, olá, buenas noches, Benjamim, Lucas, eu vou de Pitch, Benvenido, vou de Pitch, a mãe pediu primeiro, então eu vou de Donkey Kong, então vamos, deixa eu mandar aqui pro, cadê os nossos moderadores, grupo, buenas noches, buenas noches, Benjamim, que tal? Eu vou jogar de Pitch, e vamos que vamos, olha só, tá sendo transmitido aqui, vou mandar pro maior grupo de Switch aqui, que ainda me deixa mandar, direção, Cauã, Thiago, oi, Thiago, opa, ó, mandei aqui pro grupo, Vamos, já vamos começar, gente, tô esperando o Daniel compartilhar lá no Facebook, pronto, tá, Ludi já está vindo, beleza, é nóis, eu vou de Pitch, Poketrainer Brasil, salve para o Poketrainer Brasil, salve para o melhor, opa, nós vamos jogar Super Mario Party, Cogumelos BR, oi, Felipe, tudo bem, um salve pro Felipe, tudo bom, vambora, acho que é mau contato no fio, pronto, vambora, oi, Cogumelos, o Poketrainer, beleza, Andrei, e agora o Andrei pediu o Wario, eu vou de Wario, ele falou, por favor, Quinhasito, tudo bom, não, deixa eu pegar o Wario, Matheus, e você pega Pitch, eu vou pegar Pitch, muitos pedidos de Pitch, Matheus, cheguei aí, Matheus, tudo bom, valeu, Matheus, que bom que você tá aqui, qual vai ser a próxima live, eu joguei esse jogo ano passado, ele é legal, né, porque, ó, vou colocar o Donkey Kong aqui no computador, tá, põe no computador, beleza, beleza, vai se pôr o Mario também, isso, fiz um vídeo de feliz aniversário do Boninho, olha que legal, ai, eu vou falar pra ele, vamos lá, que tabuleiro que a gente vai fazer, vamos, normal, né, partner, ou normal, ou normal, beleza, Mario Party, você quer fazer o Partner, Faz o Mario Party, qual tabuleiro vocês querem ver? Você pode fazer o Partner, você é uma dupla, eu é outra, você sabe, beleza, então simbora, Partner, o Italuden, qual tabuleiro? Ah, ele já viu, ah, legal, abacaxi, tá, vou fazer o tabuleiro do Lucas, então, pra não ficar triste, vou fazer o da bomba, é o, qual que era? Ah, esse aqui, Gold Rush Mine, tá, o Matheus tava gostoso, viu, hum, tava uma delícia, hum, tava bom demais, ó, a Lilia vai, vai ser uma dupla de princesas, ah, que legal, e a minha vai ser uma dupla de gigantes, aí tá falhando, no meu tá normal, João Vitor, é, João Vitor, tudo bom? Oi, não tem esse jogo, o Rafa disse que ia assistir pra ver, porém, ah, obrigado por você ter pedido lá, viu, João? Obrigada, João Vitor. A gente fica muito agradecido, quem sabe dê certo? Meu Deus, olha a Modox aí, meu Deus, que bom que você está aqui, João Vitor. Sabe por que pedi pra Lilia jogar com a Peach? Por quê? Aquela é a sua personagem favorita? Acho que é, viu? Vamos lá. Ai, que emoção. Ai, já bati ali sem querer, tá. Vai dar nove, time da Peach. Primeiro é o time da Peach. Façam suas torcidas. Tem assassino nesse jogo. Não, esse jogo não tem assassino. O que acontece? Se o pato perde a pata? Se o pato perde a pata, ele manca. E segundo time, do Wario. Vamos? A primeira estrela está lá em cima. Beleza, vamos que vamos. Ora, se o pato perde a pata, ele manca. Não é isso? Aê! Tá, eu vou com o meu time de princesas aqui. Eu gosto da Peach e também gosto da Lilia. Gostei. Ah, eu também gosto da Peach e também gosto muito de você, Mário. Ah, é verdade. A gente gosta muito da Mário. A Mário é uma graça. A gente adora. Bom que você voltou. A gente fica muito feliz. Bolinho! Bolinho! O pato arranja outra pata fêmea. Gostei. Já jogaram Hello Neighbor? Já. Vou usar o gado da Peach. Ah, essas empresas de internet, viu? Os personagens a gente libera nos modos de jogo, viu? Opa! Player. Você já tem todos os personagens? A gente ainda não tem todos. A gente precisa fazer o modo do Hill. Ainda estão faltando dois personagens pra gente. A Lilia está decidindo onde ela vai parar. Ah, eu vou pra cá. Vou mesmo com a minha. Beleza. Faltam 12 casas pra estrela. A gente tá muito ansioso aí pelo novo Zelda que vai sair. É. Ai, não vejo a hora. Também não vejo a hora. Ai, meu pai. Nossa, nossa, nossa. Eita! Espero que não exploda na minha cara. Deus, queira que não. Ai, vai sair o Mario Sonic, né? O Mario Sonic das Unidas. É, esse a gente tá querendo muito, sim. Em novembro, não vejo a hora. Nossa, ai! Puxa, vida, gente. Rosalina quase se explodiu. Bom, eu tenho... Hum, que dado da hora. Eu vou arriscar esse dado aqui. Ah, valeu, Edinalva. Valeu. Edinalva torcendo pro time livre, gente. Nossa, 16. Vocês vão chegar na estrela? Ah, se Deus quiser. Tomara que não dê pra pousar lá na frente. Quero ver vocês zerarem Chaves Adventure, mas eu também quero. Ah, a gente vai. Tamo quase lá, hein, Mario? Tamo quase. O Homem-Bomba do Super Mario 64 que joga pessoas pra longe. Não dá? Acho que não dá, hein? Lilia, vão estragar a habilidade da Gardner no Identity. Os Hunters não precisam mais ter a habilidade consertar. Ah, que lindo. Eu só jogava com ela. Putz, estragaram. Valeu, Talud. Nós estamos com 13 no Facebook. Obrigado, Talud. Obrigada, Talud. Todo mundo gosta de Mario Party. E esse é o Super Mario Party, versão do Switch. Donkey Kong. Nunca mais vi um jogo novo. Cadê? É, o Donkey Kong, o último jogo novo que ela saiu, foi na realidade o remake. Então se o foco zerar no celular, imagina. É do Star Rush. Eu nunca joguei o Star Rush, pra falar a verdade, porque ele é do DS. Ah, que é a matemática, né? É, esse aqui tem que formar. Tá. Eu preciso fazer Star Rush, inclusive. Mas, como a gente só... Você. Então vamos lá. Falta você dar o Ready. Pronto. Já dei, vambora. Vamos. Lá vai. Tensão para a matemática. Um. Olha, migurando. Ai, meu Deus. Olha só. Vai ser... Obrigada, bolinha. A gente quer trazer Bowser Party. Bowser Party de Nova gosta. A Modoxi gosta. Porque o Bowser é um assassinão. Ela é um vilão. Nossa, tira 20. Nossa. Obrigada, bolinha. Rosalina tirou 1. Valeu, hein, Rosalina. Vamos, Mario. Eu tô vendo aqui. Ó, já bati. O Daniel vai estar no time do Wario. São duplas. São duplas, é. O Daniel é Wario e Donkey. E eu sou a pinte e Rosalina. E a Rosalina tira 1, meu. 1. 1. Venci. A Rosalina só tira 1 e 2, pô. É que ficou difícil. Pá, 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 pá. Destruíram, né? Vou compartilhar. Ô, Andrei. Obrigada. Valeu, Andrei. Obrigado. A gente fica demais agradecido. Cadê o Donkey Kong? A Nintendo esqueceu dele, tadinho. É, e vamos que vamos. Pá. É, eu queria ver mais jogos do Donkey Kong. Vambora. Vamos. Tá. Propaganda é alma do negócio, né? Então se vocês puderem, compartilhem a nossa live aí pra gente poder bombar esse trem. Eu estava construindo quando eu recebi a notificação da live. Olha, Reina, vamos lá. Tá construindo. Ai, que legal. Ai, olha, tem o Yoshi. Eu quero. Quem quer? Quem vai querer? Eu quero. Quem vai querer? E ó, vocês também estão perto da estrela, hein? Se tirar um número ímpar, vocês chegam na estrela. O João chegou no level 50 do Splatoon. Caramba! Aí sim, João Vitor. Nossa, que legal. Mandou bien. Agora a gente tem que fazer de novo. Eu até queria te dar uma skin da Gardner, meu amigo. Essa próxima atualização é fazer cada besteira. Vão nerfar uma Hunter, que já é difícil de jogar. Ixi. Não. Pera aí. Vocês vão conseguir pegar o Yoshi? Pegaram a estrela, gente. Tá vendo? Vem aí, Yoshi. Quem não faz como? Vamos pegar os dois. Ai, que pena, Matheus. Gosta de Roblox, jogo de assassino, tipo aquele da marreta. Ai, eu achei muito legal. E de novo, ela gosta de ação. Ai, vou comprar a estrela. Ai, que pena, Matheus. Ai, que pena. Ai, que pena. Não tem dinheiro. Tem como jogar esse jogo online se você quiser. Eu acho. Eu não sei como é que é online esse jogo, pra falar a verdade. Eu não acredito que a gente nunca fez. Eu vou usar o da normal. A Pit, porque ainda é princesa. Você não tem mais os pais dela. O rei e a rainha vira a rainha. Ah, ela vira a rainha. Putz, não pegamos o Imper. Mas que droga. Eu preciso dessa estrela. A gente tá dando volta em círculo aqui e também não consegue pegar a estrela. Obrigada, bolinho. Não tinha dinheiro. Não tem, né, deneiro. Ah, não. Ele vai explodir isso. Dois. Ai. Royal. Nossa. Fish. Fish. Socorro. Nossa. Fô louco. Meu Deus, perdemos 12 moedas. Agora tenho 4. Eu não vou comprar estrela nem aqui nem na China. Lilian, ganho de miniguinhos. É, agora... Olha, que filho da mãe. Tirou tudo. Come, me, me, ha. Agora eu tenho 0 moedas. Putz. Eu não alcançou. Olha que filho. Não, foi você. Que foi você? Você é o Donkey. Ah, foi o Donkey. Ah, achei que tinha sido você. Obrigado, Donkey. Donkey, mano, meu time. Valeu, Donkey. Valeu super a pena. Olha, eu não sabe nem por que ele tá jogando. Donkey Kong, maldito. Fala disso dele. Eu que tenho que ganhar. Vai ser difícil achar pessoas que jogam em Nintendo Switch. Não. Olha, se você pode ver, tem alguns grupos, por exemplo, o João Vitor, que joga Switch. Tem um canal que ele é moderador. Acho que deve ter muita gente lá que tem esse jogo. Que é o Geração Nintendo. Come, me, me, ha. Tá ali perto. Tá perto. Ainda tem estrela. Nossa, Donkey Kong acabou comigo. Vamos, Tim. Agora é... Trike Harder. Hanukkah. Esse aí dentro ficou muito bom. Ó, esse aqui tem que... Ah, assisti sim. Ficou tão gostoso. Assisti sim. Depois da live vai assistir o vídeo Apert Start na cozinha. Polêmica aqui. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta do Donkey Kong. 3, 2, 1, go. Pedala, Robinho. Vai dar pitch porque vai dar pitch. Não deu pitch. Quem que deu? Foi a pitch que ganhou. Por... Ai, valeu. A Modoxi. Obrigada de novo. Boa, princesa Peach. Princesa Peach. Foi uma disputa equilibrada. 8. 8 moedas. 9 e 8. É, exatamente, gente. Vamos acalmar os ânimos nas torcidas. E o Kamek vai chegar aí, ó. É só um jogo. Depois a gente continua casado, a gente promete. É, por incrível que pareça. Isso, respeite as princesas. Exatamente, Mari. Tem gente com preconceito com mulher aqui, hein, ó. No pós. E aí, Davi, tudo bom? Eu tô com o Hário. Olha, eu posso usar o Dado agora. Minha dupla é o Donkey. Deixa eu ver o Dado. A pita, a dupla dela é a Rosalina. O Dado do Yoshi é bom, hein. Ah, e agora? Que Dado que eu uso? Vou usar o Dado e o Yoshi só pra variar. Quem é quem? Nós estamos fazendo duplas. É dupla. Chin Kamek. Quero ver alguém se ferrando. Aê, Bolinho. Bolinho sempre torce. 5. Contra todo mundo. Aí, ó. Vai, Yoshi. 10. Preciso de moedas. Jenny Hopper. Você consegue chegar na estrela, mas não tem... Não. Você precisaria de um número ímpar pra chegar. Não tem moeda. Muita tensão. Muita tensão na disputa. Vai sair, Davi? Que pena. Nem chegou, não vai sair. Sabe o cachorro tem mais medo em desastres naturais? O furacão. Ele é furacão. Ah, entendi. O cachorro, o desastre que ele mais teme é o furacão. O que é Can't Stop? Tô com um culto. Ah, você vai na igreja. Tá certo. Se o bolinho estiver ligando, ele perde aqui. Por que que é? Vamos tirar a moeda. Vamos tirar. Ai, não posso comprar. Pisaram. Vai. Você, Rosalina. É agora, hein? Ah. É um super cogumelo. Que onda. Tá com culto de igreja? Tá certo. Menos uma ideia. Tá certo, Davi. Vai lá. Salvo todo mundo. Exatamente. 6 pra estrela, mas vocês não tem dinheiro. Eu tenho sim. Agora tenho 12. Vai. Mas a estrela custa 20, não? Ah, não. Ela custa 10. Por que que é do Donkey foi 10? Ah, não. Ela custa 10. Eu tô falando besteira. O Donkey custou 10. É que tem desconto pra macaco, gente. Tinkamek. Vai explodir todo mundo, assim. Não tem briga? Ah, boa, Andrei. É. Boa. Tô torcendo pra bomba. Tô torcendo pra bomba? Slaparazzi. Fireheart. Isso aqui a gente tem que jogar Thornton. É, tem que jogar Thornton. Toma. TORTANELA. TORTANELA. Resposta está E. E. 100 reais de mesada? Pô, que gênera mesada generosa que você tem, hein? Nossa senhora. Aline, não me dá isso pra eu passar um mês. Toma. TORTANELA. 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 Nossa, mas esse mal é chato, ué. TORTANELA. Nossa, coitada da princesa. TORTANELA. O cabelo dela. Vou fazer isso na vida real. É, na vida real é mais legal. TORTANELA. Vamos fazer uma guerra de torta. Vamos na vida real. Vamos, vai ficar legal. Sua resposta está E. 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 Olá, meu Deus. Ô, manual de gamer, tudo bom? Minha mesada é chinelada na cara. É, eu podia escolher se eu queria uma mesada ou uma cadeirada. A cadeirada doia menos, porque era mais leve. Não machuque a vossa alteza, não. A vossa alteza vai ter que lavar os cabelos. O que foi? Foi o Andrei. Andrei, pra eu ganhar 10 reais. 10 reais. Do meu pai, eu tinha que tirar 8. Acima de 8 em todas as provas. Ô, 10 reais suados, viu? É 10 reais. Boa janta, Renan. Ah, eu vou. Eu não sei porque chama de Toad, porque ele não é um sapo. Não, não vou usar item agora, não. O Toad é um cogumelo na bola. Não, como que eu faço? Eu não quero. Você não quer o quê? Eu quero usar o... Muda o dado, ó. Volta. Aperta o B pra você voltar. Não, eu não queria usar o item agora. Ah, você não queria usar o item. Ó, 9. Você vai conseguir chegar na estrela. Agora não vai, mas a Rosalina vai. A Rosalina compra. Não, você não vai porque a Rosalina precisava de um par. Ela tirou um ímpar. Eu tenho um par. Não preciso. Não consigo. Ah, talvez você consiga. Um. Não. Tem que tentar dar uma outra volta, ó. Aqui tá muito quente também, viu, Carlos? Eu fiz o Corra pra Viver 2 no Roblox. Ah, o Manual de um Gamer fez outro jogo. A gente vai querer ver, sim. Ah, eu não consigo. Corra pra Viver 2, jogo no Manual de um Gamer. A gente vai fazer. Não consigo. Eu acho que não, viu. Acho que você tirou o par e precisa tirar a ímpar. Putz. Olha que azar. Ele não tá batendo na trave e na estrela, gente. Fica dando voltas. Aê, Prodicef. Brotou. Brotou aqui no chat. I love you. Se existe isso no inglês, existe. I love you. Não, you serve tanto pro singular quanto pro plural. Mas a gente entendeu. Obrigado, viu, Poketrin. Ah. Na trave. Daniel, continua o que você ia falar. Ele deveria se chamar Mushroom. Nossa, o McSap. Posso dar uma dica no Melee Game da Torta? Dá sim, Mari. Ai, olha isso. A Lilian bateu na trave. Ih. E vem explosão, hein. Tá só de bermuda, Andrei? É, eu te entendo, viu, querido. Eu te entendo perfeitamente. Daniel, o partido que você ia falar, ele deveria se chamar... Mushroom. É pogomelo inglês. Toad é sapo em inglês, não tem nada a ver. Ele tinha que se chamar Champignon, na realidade. Se tem pro amarelo, eu fui pra escola de amarelo. Lá vai, lá vai. Muito bem, Poketrainer. Emoção. Olha a emoção. Não vai dar também. Seis! Sete. Sete. Não vai dar, não. Não deu. Não? Ai, que bom. Ufa. Gente, a gente não consegue... Ah. Eu acho que o Donkey vai conseguir, hein. Ele conseguiu. Oh, tá tirando meus... Roubou! Olha o que ele fez na... Ele sentou o traseiro gordo dele na Rosalina e não quis nem saber, ó. Que descasso com as princesas. Ei! Vai, Donkey! Eu sou o Ary e tô no time do Donkey. A Lilian é a Peach e ela tá no time da Rosalina. Aqui também tem um Yoshi. Que não consegue comprar estrela. A Lilian só tá batendo a trave. Eu não tinha. Yeah! High five! Mario W de cabeça pra cima vira o M. Por isso, Mario W. Pô! Poxa. Magoinho. Os marvados tão se dando bem aqui, gente. Tá valendo a pena ser vilão. Ó, lá vai a próxima estrela. Atenção pra onde ela vai. Fábio Eduardo. Oi, manda salve. O salve pro Fábio Eduardo. Como é que você tá? Tudo bom? Você joga muita torta no time adversário, mais pontos ele vai ganhar. É mesmo? Não sabia dessa, não. Você tem que jogar pouca torta. Oi, Enivaldo. Que bom. Que bom que você voltou. Oi, estou de volta. Bem-vindo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Enivaldo que veio lá pelo Alessandro. Seja bem-vindo. Bom saber, Mari. Lá vai. Agora é... Valeu, Poketrainer. Você é o cara. Dash and Dine. Dash and Dine. É corre e come. Ah, esse aqui é tipo Overcooked, gente. Manutenção? Identity 5 de manutenção, gente. Então não dá pra jogar. Não. Como que eu coloco lá de novo? Como que eu coloco? É o A. Esse botão aqui, ó. Esse que você tá apertando. Você pega e coloca. O mesmo botão. Esse aí que você tá apertando. Então tá. Lá vai, gente. Vamos ver quem é que cozinha mais rápido. Mamma mia. Mamma mia. Olha, é arface, tomate e pão. Ô, Peach, você é do outro lado, não? Não se vai servir aqui. Agora, se você quiser ajudar o meu time, eu não reclamo também. Ah, ela já põe o alface, tá. Peach faz o primeiro sanduba. Ô, o Donkey vai colocar alface. Ó, dois panos. Pane e um. É um pane e duas alface. Vai, Rosalina. Coloca, coloca, coloca. Vai, duas alface. Duas alface. Tomate. Vai que nós estamos atrasados. Estamos atrasados, capite? É dois tomates e uma alface. Tomate. Ai, Toad, dá licença. Toad, dá licença. Nunca passou pela minha cabeça um macacozinho. Daí aqui a gente tem umas coisas do orco da véia. Ó. Não é que cozinha bem? Vai. Vai, cuidado. Cuidado. Dois pane. Dois pane e um tomate. Vai, Rosalina. Entrega. 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 Vai, não pode dar tempo, não. Ui, por um ponto perdemos. Boa noite, Douglas. Boa noite, Douglas Rodrigues. Seja bem-vindo. Boa noite. Douglas Rodrigues acompanhando a nossa live aí do Face. Seja muito bem-vindo. Quase que ela fez bom. Se quiser, pode vir aqui pro Face, pro YouTube que tá bombando. Minha internet tá venda. Tá bombando mesmo que a fase da bomba. Ah, que pena, Carlos. Mas obrigada por ter vindo. Pena. A sigla de vídeo é um L pra cima e a sigla de vídeo é um L pra baixo. É verdade, controle de console. Pena, Carlos. Gente, eu não consegui comprar estrela. E agora a estrela mudou de lugar, hein, gente? Mudou. Ela tá um pouquinho mais pra lá. Ainda tá no cercadinho da bomba. Vou usar o meu item. É, o YouTube tá sacaneando. Jogou bem, a Lilia. Vai usar o cogumelo que dá... Ela tá apenas a oito casas da estrela. Pode ganhar nessa rodada. Tá difícil. Atenção, momento de remoção. Dois mais oito. Dez. Dois, vai chegar... Dez sete. Não, mas a Rosalina vai chegar na estrela. A Lilian... Chegou, ó. A Rosalina chegou. Você não precisa se preocupar em chegar na estrela porque a Rosalina já chegou. Só que você tem que gastar todos... Ah, o YouTube te notificou, Matheus. Até que enfim. Pera aí. Deixa eu dar umas voltas aqui. Lilian vai ter que gastar toda... Ela tirou um número muito alto. Aí, ó. Você vai cair no trifecta e vai ganhar item. É, então. Às vezes você ganha até outra estrela. Pois é. Ué, Matheus. Tudo bom? Sou rir. Olha aí. A Rosalina vai chegar na estrela. Agora... Black Space. Pode ser até que ganhe estrela, hein. Vamos ver. Faça moedas por virem ao seu redor. Jamie Hopper, seja bem-vinda. Só notificou pra mim agora. Pegar Daisy. É, tá difícil aqui. Aê. Aí vai a estrela. Duas estrelas. Aê, pegou a sua primeira estrela. Tá vendo? Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Vou tirar, hein. Impossível. Olha aí. As princesas diminuem. Ah, é. Podia pegar a Daisy lá do teu lado, né. É, nós precisamos de uma princesa pra nosso time, hein. O Donkey Kong. Vamos atrás. Precisa não. Pra turma poder torcer pra gente. Sem culpa. Onde que a estrela vai ficar? Atenção. E, ó, vai sair aqui da região da bomba, hein. A gente vai ter que sair daqui. Vamos lá pro começo. A Nintendo revelou dois pokémons novos. Um é um chaleiro fantasma. Outro é um pelicano de água voador. Nossa, que legal. A princesa pêssego está com a Lilian. É, a princesa pêssego. A princesa pêssego. Vamos lá, vamos caprichar. Consegui adicionar Yoshi pro meu time. É. Mas tamo longe da estrela, mas dá. Eu busco uma estrela. Eu busco uma estrela. Jean Giovanni. Eu busco uma estrela. Dezesseis, caraca. Vai dar. Vamos lá. Dez, nove. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, cinco. Aê. Vário, vário. Puxa. Ainda peguei umas boiadinhas no caminho, hein. Puxa. A estrela tá mais barata aqui nesse jogo. Eu tô gostando. Tinha que ser mais cara. Se fosse vinte, você não ia conseguir comprar. Vocês são princesas lindas e poderosas. Nós somos vilões feios. Deixa a gente pelo menos ter estrela. Chá. A gente não brilha como vocês sem estrela. A gente só tem estrela pra brilhar. Vocês usam muito o dado. Eu tô usando direto o dado do Arya. Eu acho o dado dele muito bom. Até agora eu só tirei seis com ele. Tretendo comprar a Coordinator No Identity. A personagem que tem uma arma e atirando o Hunter. Nossa, que legal. Mas você tem que comprar esse personagem com dinheiro de verdade, bolinho? Ou você compra com... É dinheiro do jogo. Ah, dinheiro do jogo. Ah, se for dinheiro do jogo, eu apoio. Ai, Daniel, você é uma princesa. Olha aí. Pegamos uma Warp Box. Segue o jogo, ó. Próxima estrela. Não fique triste, Lilian. Eu fiquei feliz que você pegou a estrela. Eu fico feliz com a sua alegria. Horas. Oh, vai, Prod. Obrigado, querido. Até a próxima live. Volte sempre, queridão. Obrigada. Obrigado por você estar aqui assistindo. A gente fica muito feliz. Muito, muito obrigada. Perfect Fit. Faça propaganda, porque o YouTube não faz, viu? É, por favor. Esse aqui tem que girar. Girar as pecinhas, gente. Nossa, esse aqui é difícil. Tem que apertar o botão e girar. Esse aqui... Funguinho. Ah, é dinheiro do jogo. Funguinho BR. Ele viu uma princesa. Não dá Disney, mas dá Nintendo. Ele não já é uma princesa, horas. Nossa, elas estão rápidas. Ai, meu Deus. A gente é burro. Ai. Cola esse negócio aí, caramba. Nossa, como é difícil. Ai. Ixi, ali já está 2x0 aqui, ó. É dinheiro do jogo. Eu vou me arrepender. Vai, rápido. Ai. Nossa, apertou e botou errado. Desculpa. Não. Não, não. Cancelar. Não. Não, peraí. Melhor. Peraí, deixa eu mexer aqui. Você não vai estragar o jogo, né? Não, volta. Volta. Pronto, voltei. Pronto. Ai. Sai a atualização nova, mas ainda não passei. Ai. Gente, eu não sei o que é isso. Eu sou que burra. Ai, meu Deus. Ai. No final. Meu Deus. O menos pior venceu. Com meu x-tudo. Ai, que delícia. X. Você gosta de x-tudo? Eu gosto também. Mas minha nutricionista me proibiu. Eu estou tentando escapar do regime que eu ainda estou de férias. Eu estou tentando comprar estrelas mesmo. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. É, então. É, eu gostei muito da aduária. São quatro números seis e dois que dão menos duas moedas. Mas você tem mais chance de se dar bem. Olha, as princesas estão longe da estrela. Elas teriam que tirar dados altos pra tirar essa diferença. O Daniel é muito pro ganhar tudo. Eu vou tentar. Ah, o Daniel é muito pro. É. O Daniel é foda. É soda. Olha o palavrão. Não dizia Fócrates. Tá difícil, hein, Lilian K? Tadinha. Mas elas são princesas. É melhor ser princesa do que ser vilão. O Daniel fez gol no último segundo do segundo tempo. É verdade, Andrei. O Daniel me deu uma dica boa pra morder a nutricionista. Eu acho que não seria bom porque ela é muito magrinha, viu, Daniel? Ela realmente segue a dieta que ela preconiza. Então ela é muito magrinha e não tem recheio. Agora a Lilian, ela vai ter o medo que ela suma com essa dieta, gente. A Lilian já é magrinha por natureza. Tanto que se você pegar o cardápio, o cardápio da Lilian é mais generoso que o meu. Vamos ver o que acontece aqui. A Lilian resolveu mudar. Tá arriscando. Vamos ver. Pousaram no mesmo espaço. Ganha. Ganha bônus de moeda, ó. Vai ganhar bônus de moeda. Dois bônus de bônus. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Quem sabe no final de semana. A gente não fica triste, não. Vixe, mas que droga que eu usei aqui. Nossa, eu tô muito longe da estrela. Muito longe da estrela. A gente vai ter que tirar números altos, gente. Então o Donkey Kong vai usar o seu dado de 10, eu vou usar o meu dado de 6. A gente vai ter que torcer pra que saia alguma coisa boa aqui. Tirou zerinho. Esse dado do Donkey Kong não é bom. Nove dias pro seu aniversário, Matheus. Ai, que legal, Matheus. De quantos anos você vai fazer? Lilian, não fique triste. Vai ter reviravolta. Eu acho que não, mas não tem problema. Minigame. Eu só preciso olhar pra frente. É, que eu às vezes quero ver se tem alguma coisa no Face. Vai ter reviravolta no final. Por que o bônus de arroz tem isso no nome? Ah, é porque ele é moderador. Ah, esse aqui a gente tem a ferramenta. Tem que girar o gelo aqui, ó. Esse aqui é legal. Vai fazer 10 anos, Matheus. Vai fazer 10. Uma década que saudade nos 10 anos. Faz tanto tempo, gente. Faz tanto tempo. O Brasil era tão diferente. Olha a escultura de gelo, hein. Tem que caprichar. Só vale gelo na bandeja. No pinguim não vale. Vamos deixar isso alto, Peach. Muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Qual que ficou mais alto, gente? Qual que ficou mais alto? Atenção, lá vem a régua. Tá difícil. O bolinho é uma ferramenta, Belinha. Que bom que você chegou. Desculpa, eu não li. Mas fiquei feliz que você veio. Ele vai fazer bem 10 anos. A gente adora você, Belinha. Você é uma menina muito doce, muito gentil. Ai, que pena. A gente tá com muita dificuldade de passar das fases do New Luigi, viu Mari? Mas a gente quer sentar um dia e fazer. 28 centímetros de diferença. 28 centímetros de diferença. As princesas tão cheias de dinheiro. Tão cheias da gaita. Será que elas vão chegar na estrela agora? Quantos espaços faltam? Gente, eu ainda tô com essa tosse. Eu também. O presente do Daniel. Tá muito seco. E aí, a Peach vai usar um dado normal? O dado dela ou o dado do Yoshi? Poké treina tem 13 anos. Um Bowser Party. Ia ficar legal, hein? Que novinho. O Bowser Party é engraçado, né, gente? Lá vai. As princesas poderosas estão jogando juntas. 6, 7. Ainda não vai ser dessa vez. Nossa, tem uma Daisy esperando ali, ó. Uma Daisy esperando. Eu e o Jutalude com o meu Karage. Ai, que delícia, ó. Espaço de item. Ela pegou um dado dourado que vai ser muito importante. Eu acho que elas vão chegar nesse truque antes. Lá vai. Essas são bonitas. Time do Wario. O Wario arriscando tudo no seu dado. O Donkey vai insistir nesse dado mesmo? Vou torcer pra ele tirar 10. Tirou 10! Tirou 6! Anda 16. Ah, um Bowser Party é muito legal. A gente precisa fazer um dia. A gente é fã. Vamos andar, vamos andar. Por que a galinha é rica? Por que a galinha é rica? Não sei por que a galinha é rica. Não sei. Por que a galinha é rica. Evento especial. Evento especial. O que vai acontecer? Ali vai mudar a direção, ó. Ok. O Donkey vai pro outro lado. O Donkey vai ficar separado de mim, gente. Minigame. Minigame. Qual será o minigame agora? Matemáticas da glória. De novo? De novo esse minigame, gente. De novo. Porque ela é chicken. Ela é chicken. Ah, gostei. Porque ela é chicken. Porque ela é chicken. Porque ela é chicken. É muito chicken. Não, até faz sentido, vai. É bom, mas faz sentido. Nossa, tiramos 4. As princesas vão ganhar agora, hein. Nossa, elas vão acertar 20. Vai. Olha que porcaria. Com esse castelo. Isso, detona tudo. Minha mãe se chama Lilian. Vai que o marido se chama Daniel. Ah, é? Sua mãe pode casar de novo, é? Pensou? Ela casa com o Daniel. Calma, é que eu tava me concentrando, gente. Ô, louco. Sei. Você acha que... Só mãe se chama Lilian mesmo, é verdade? Ah, que legal. Eu tenho muita Lilian na minha vida. Tem. A mãe se chama Lilian e a Lilian se chama Lilian, olha que coisa. A Lilian se chama Lilian. E a minha cunhada se chama Lilian. É, olha que coisa. Putz, que lixo. Vixe! O Daniel é pró. Pó, 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 pó. Ele é pró? A mãe tem que acordar de cedo pra ir pra escola, é que pena, Mari. É muito ruim acordar cedo. Terceiro round, é... Fui tirar um, né? É sorte, né? É sorte. Os minigames, a maioria aqui tem que... É, muito que nem sorte. É sorte, né? Nem tanto habilidade. Yeah! Vilões feios. Aliás, o jogo inteiro é basicamente sorte, né? E você tem o time das princesas belas e o time dos vilões feios. Cada um se identifica com o seu time. Amanhã você vai jogar vôlei, é que legal. You win! É um pouco que treina. Olha aí, segue o jogo. Gostava muito de vôlei. Vou achar grupos de culinário. Opa! Pessoal, às vezes dá certo, viu, bolinho? Ai, bolinho. É. Tô feliz, YouTube não notifica. Vôlei é o melhor esporte. Eu adorava. Você gosta de jogar vôlei? Eu adorava jogar vôlei. Eu odiava, porque eu não conseguia sacar. Eu era torto assim. Eu era apaixonada. Lá vai, olha aí. Time pitch vai ganhar. Todo mundo acordado. Tô apostando no time da pitch, ó. Time da pitch por seu time. Dá aposto pra ganhar um cogumelo dourado. Também, Matheus. Acordo 5 e meia. Agora vocês estão com dois cogumelos dourados. Últimas rodadas. Acordo 5 e meia pra trabalhar. Vai dobrar a quantidade de estrelas. E o Kamek também vai fazer... Tá com cachumbo, Andrei? Sim, minha mãe se chama Lílian. Ô, Tadinha. Não pode andar muito cachumbo pra ela não descer, né? Tem que ficar em repouso. Minha cunhada se chama Lílian e minha sogra se chama Lílian. Olha aí, tá cheio de Lílian. Na vida da Lílian. A Lílian também se chama Lílian. Ai, o Boo. Olha o Boo. Pena que ele tá longe. É um bom personagem. Eu queria o Boo. O cano dourado vai tirar 30 moedas suas. Não use, tá vendo? É. Dicas espertas do Daniel. Ele quase não... A Lílian pode usar... Não esquece de usar o cogumelo, hein? Você não vai usar o cogumelo? Sem querer. Como é que eu volto? Voltou. Itens. Uai. Usa o cogumelo, claro. Foi sem querer. Nossa. Mario e Peach na frente de Zone. É verdade. Dado. Lá vai. Puts. Qual dado agora? Eu não vou dar palpite porque senão eu me ferro. Vocês viram, né? Vocês viram que aqui não tem perdão. É palpite, né? Eu vou ficar quieto. Olha aí, ó. É tudo ou nada? Ai, Rosalina tira a moeda. Quatro. Seis. Onze. Vai ficar faltando só duas casas. Aí. Vai pegar a Daisy. Aí você não pode parar. Continua. Olha onde tá. Olha onde tá as estrelas, gente. Ah, eu tenho que pegar essas estrelas. Vem, Rosalina. Tenho todas as princesas. Posso perder, mas a Rosalina... É um dado 3 e 4. Um dado equilibrado. Atenção. O carlo das estrelas. Aí não dá. Aí é apelação demais, né, gente. A gente é empoderada. Não precisa de homem. Exatamente. É. Vamos lá. Você vai adorar. Vilões feios. Atacar. Você vai adorar minhas escolhas no Man of Madden, então. É. Você vai precisar assistir. Verdade. A gente agiu como mulher empoderada o tempo todo. Foi mulher empoderada. Vixi, ninguém vai andar. Yes. Ninguém anda. Traídos pelo dado. Traídos pelo dado. Desde a semana retrasada. Nossa. Ah, depois de ser, você já tá liberado. Legal. O que você tá fazendo? Tá jogando muito videogame, Andrei? Eu estaria fazendo isso, se fosse você. Mexe no YouTube, joga videogame. É. Aproveita. Staker Clan. Staker Clan. Nova Ordem Mundial. E aí, Michel, beleza? Oi, Michel. Boa noite. Bem-vindo. Ah, esse aqui tem que escolher o espaço maior, gente. É. É legal fazer de dupla, né? É gostoso. Lá vai. Faça suas apostas. Eu não ganhei. O Boa é muito fofo. Eu também não ganhei. Ganhou? Não, foi a Rosalina. A Rosalina, ufa. Não dá tempo de pensar muito aqui, gente. Vai, Peach. Ganha a Peach. A Peach levou. Ganha a Peach. Ganha a Peach. Ganha a Peach. Peach, 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 Peach. De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda. E agora? A Rosalina, sei o que escolhe o que sobra. Vai dar Wario. Assiste várias gameplays do Man of Madden. Não é aquilo que todo mundo esperava mesmo. Não quero dar spoiler. Poxa vida, eu tô gostando. Até agora eu tô gostando. Eu achei muito legal. Ah, não. Uh, chama rodada. Ah, esse que eu queria, sabe? Tchau, Edinaldo. Tchau, Edinaldo. Obrigado por você estar aqui, viu? Obrigada por ter vindo, droga. E deu vilão feio. Deu ario. Droga o Fortnite dos Brawl Stars. Dica a minha cadela e a maioria do tempo assiste o filme YouTube. Opa! Aí sim, Andrei. Ela não vai casar nunca. Não precisa de ninguém. Juliana, um abração pra você, sua linda. Um abraço. E esses óculos maneiros, hein? Estilosos. Super estilosa. Pode sempre, com certeza, Amodoxi. Faltam só duas rodadas. Ah, eu preciso chegar lá. Agora você vai chegar na estrela. É só você usar o cano. Ou você pode deixar o cano pra depois. Não. E tentar. Não, eu vou garantir já. Já vai garantir? É. Onde vai, Ednalva? Aquela dinossauro rosa. Olha aí, ó. Não quis correr riscos. Você tá no espaço da estrela. Tem que jogar ainda? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se fez a melhor jogada, viu? Se fosse você, eu tinha pegado as estrelas agora e deixado a outra rodada. Você vai pegar, Daniel? Igual suas escolhas, né? Aí, agora você vai pegar a estrela. Pegou. Pegou a estrela. Não, vai andar 13, ó. Nem tinha necessidade de andar tanto, mas vai andar. Olha, ó. A Rosalina já pegou a estrela. A Rosalina pegou? Pegou. Pronto. Ela vai comprar as duas, né? Vai, vocês têm dinheiro. Vem, Copa. Vai deitar. Tá com preguiça? A Modoxi vai deixar sua vida assassina de lado e vai deitar. Pelo tranquilo sono dos Serial Peelers. Usei mal, será? Mas eu acho que eu fiz bem. Ela vai pegar as estrelas, né? Pelo amor deus. Escolheu bem. Nossa, ela pegou um... Olha, pegou a picareta. Olha, ela pegou a picareta. Só por hoje. Só por hoje. Hoje você não mata ninguém. As duas! Amanhã você continua com a sua rotina. Saqueia a Modoxi. Ainda bem. O mundo vai poder descansar em paz. Levou as duas estrelas. Olha isso, minha gente. Olha isso. Torcendo pelo dano secretamente. Oi, Liana. Obrigado. Tá tão jogando com o vilão. Olha o meu time. Tem gente que gosta dos vilões, ué. Cansou da perfeição. A malas que vem pra bem. A Isa, irmã do Boninho de Arroz, não apareceu na última live. Já uso o cano. Ela tá aqui. Eu não vou seguir o conselho do Daniel, mas... Estragou meu jogo. E agora, olha aí, agora você pode usar o cano. Ah, acontece. A gente confundiu a Daisy com a Rosalina, Mari? É, não é que parei. Então eu fiz besteira. Ó, agora eu não vou conseguir pegar essas duas, mas a Rosalina consegue. Ou ainda bem que eu não escutei o que você disse. Team Livre. Ai, isso aí. Sempre torcer. Meu time tá grande. É, agora ninguém pega. Ninguém pega. Você não tem nenhuma aliada? Não? Não tem nada. Eu tenho três aliados. Esse filho da mãe do Donkey só tira zero. Eu vou usar o meu do Wario. O Wario vai se explodir. A Bobomb tá circulando o Wario agora. Lilian contra Daniel. O filme. Tá difícil aqui, viu? Tá difícil pros vilões. Será? Vamos ver. Ainda tem estrela de bônus, gente. Nunca se sabe. É, mas acho que você vai abrir duas estrelas de vantagem. Vai ficar difícil. Todos os lives do aperto start. A gente nunca viu o Daniel ganhar uma partida, tá vendo? Ele ganhou tudo, Liliana. Aqui, hein? Oxi. Lil potato. Lil potato. Batatinha. Como é que é esse aqui? Não lembro. Ah, você vai ficar passando, ó. Como que passa? É com o botão. Com esse botão, ó. Hã? Com esse botão aqui, ó. Tem que torcer pra não sobrar batata quente pro seu time. Ó, só que você tá com... É, sou eu, o Donkey, o Aryo e o resto é tudo a Lilia. Ah, você tem o Haluigi, né? Não, não tem o Haluigi. É seu. Quente, 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 quente. Queimo Donkey! Queimeu o Donkey! Já tá fora. Queimou o Wario. Na hora que... Lá vai. Só sobrou o Wario aqui, ó. Quente, 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 queimou! Ô, Rosalina, você é lé no quê? Ih, o Haluigi contra duas. Lá está quente, 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 queimou! Ô, o Danzy! Chegamos na final. Lá está põe. Ah, não. Joga logo. Joga, vai, vai, joga. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Ah! Eu tinha o time inteiro, pô! Aê! O Ares explodiu o time todo das minas. Vai ser mais legal do que ficar segurando a batata quente. Gente, que tal um dia a gente convidar de fazer uma sala privada? Ai, que legal. Ah, eu ia querer. Olha aí, de novo, é que ela não tá mais aqui. Mas ia ser legal. Ia ser legal. Três vias do STJ empugnando as vitórias da Daniela, dizendo que foram obtidas de forma ilegal. Que nunca foram vistas por membros do chat. Que história é essa já? Até na justiça da esportiva. Olha aí, ó. Olha a Pitty! Que inteligência, olha. É brilhante. Pitty brilhante, olha aí, ó. De cara na estrela, só falta um. Tem um porém, né? Lá vai, e agora, hein? Vou usar esse dado do Yoshi. Atenção, tem que tirar número ímpar, Pitty. Vai. Tem que tirar número ímpar. Lá vai. Mas tem tanta gente no meu time. Porém, todo mundo vai jogar, ó. Tira o nove! Vai conseguir! Yes! Ué, que coisa incrível! Onde está longe? Um, quatro, três... Ó, agora você cai, ó. Caiu! Yes! Olha aí, duas estrelas de vantagem ainda levou. Minha! Peguei o... É, levou o Hammer Bros. Hammer Bros. Peguei todo mundo. Pegou todo mundo. Que pegadora essa mulher, viu? Tá pegando todo mundo. Pitty pegadora. Pitty pegadora. Pitty pegadora. Pegou geral. Vai, levou! Que coisa incrível, gente! Então agora o meu time tem duas moedas. Não, é uma grande coisa. Você tem cinco estrelas. Você tem todos os aliados. Ainda você deve ganhar a estrela bônus do aliado. Se eu peguei todos os aliados... Bom, você precisa ver se vai ter, né? Precisa ver se vai ter. Essa é a última? Essa é a última rodada. Eu vou poder jogar agora só por... Soltem os fogos e acabou ainda. Até que enfim, viu, Daniel? Não, você não viu. Eu tô perdendo. Entretenimento de jogos. Tem vários remakes de outros Mario Party nos Mario Party. É verdade. Que os jogos Mario Party entendem o que eu tô falando. É verdade. Daniel, é muito ladrão. Como assim eu tô perdendo, pô? Como muito ladrão? Você me roubou no Mario Party 5. Ah, fala sério. Eu tô perdendo de lavada. De lavagem. De lavagem. Não desista. Falta 13. Olha, eu não tenho dado pra conseguir. Você tem que tirar um 10, Donkey Kong. Não. Você tem que tirar um 10. Zero. Só você pode salvar o nosso time. Zero. Isso! Tirou zero! Tirou zero! Meus parabéns. Ainda perdemos. Nossa, que legal. Parabéns! Até o de Hunter já pensou? Não tem piedade. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Nossa, espaço de estrazar. Ótimo. Futuro prefeito de... Espaço de estrazar. Eu acho que você podia dar uma estrela pra mim. Para a roleta. Ótimo. Perca 10 moedas. Ah, que legal. Ele é o ladrão. Roube todos os... Aham, sei. Sei. A gente tá dando fome. Daqui a pouco eu vou poder fazer um delicioso sanduíche. Recomendado. O que que é isso? Ah. Dou bom. Eu poderia dobrar a estrela se eu parasse no lugar pra comprar a estrela, mas eu não vou conseguir parar. Lilian, porque você é muito God. Olha, Lilian, eu achei nas procurações do jogo. Tô mexendo nada. Parem. Eu já perdi. Perdi feio. Perdi de lavagem. Isso é que eu vou perder. Não sei se chore por alegria ou de tristeza. Bom. Eu já Elvis. Olha aí. Primeira rodada tem que achar das bananas e das melancias. Aqui, ó. Vamos pelo menos ganhar essa porcaria aqui. Vem, Rosalina. Pelo menos vamos ganhar esse menino aqui. Nossa, Rosalina. Dois morangos. Olha o dois morangos aqui, ó. Aqui, ó. Tava aqui. A Rosalina não mexe o controle dela. Jesus. A Rosalina é tonta. Nossa. Nossa. Que rápido. Eu consigo ganhar dos dois em 20 anos. O Daniel tá usando cheetos no jogo. É, tá usando cheetos. Não é cheat, é cheetos. Vai, cheetos. Beleza, criança. Perdemos. Mas perdemos bonito. Ó, lá vem as extras de bônus, ó. Atenção. É a última chance de tentar alguma coisa. Hora de anunciar os resultados. A aventura terminou. Vocês sempre vão ter as lembranças, certo? Sim, eu vou ter as lembranças de como eu perdi. A Juazeiro do Norte tá triste com o Daniel. Obrigado, Eliana. Obrigado pela... Por toda essa solidariedade. O bônus do aliado. Tem que ser meu. É claro. Você pegou todos. Quem trouxe a maior quantidade de aliados. A Juazeiro pegou todo mundo. É uma pegadora. Pegou todo mundo. Passou o rodo. É a Peach. Claro que é a Peach. Passou o rodo. Segundo bônus é... Bônus do carpete. É pra quem foi mais pisoteado. Eu fui pisoteada. Pelo Donkey Kong. Olha aí. Capacho. É a Peach. É o capachão do jogo. Qual escola de jogos vocês formou? Poxa vida. Me formei na escola do Atari, gente. Sou velho assim. Nossa, ó. Eles são tão idiotas que eles acham que eles têm chance. Oh, time Peach. Que surpresa, minha gente. Com a cara do dobro. É. Comeram a poeira. Brilhando ali, ó. É o cristal, né? É o cristal que você consegue. Olha, sete estrelas. Mais que o dobro. Mais que o drobo. Mais que o drobo. Que coisa incrível. Ah, acabou. Vila nunca ganha. Peach foi pisado. No final pisou em todo mundo. Pisa menos, gata. É. Pisa menos, gata. A Lilia é muito ladrão. A Lilia é muito ladrão? Não. Tá vendo, Lilia? Você é um ladrão. É o Lilo. É o Lilo. O Lilo é muito ladrão. É um Lilão. O Lilão é muito ladrão. Pronto. Rimou. O que que é ali em cima, ó? É o que a gente ganhou o cristal. Tá vendo? A gente passou os quatro já. A gente já fez o modo. A gente já tinha ganhado. E quando você fecha os quatro modos, você ganha o cristal. É. O único cristal que tá faltando pra gente é o do River Survival, que tá muito difícil. A gente precisa treinar. A gente já tinha conseguido, né? É. Aê. Lilian! Lilian! Lilian leva sete estrelas. Tá vendo? Levou, levou, levou. Peach pegou todo mundo. Peach pegadora. Pegou geral. Só não pegou o Mario. O Mario ficou chupando o dedo. Oito mundos e a Peach pegou todo mundo menos ele. Viu, Mario? Seu capacho. Ó o Bowser lá. Ó o Bowser dando tchauzinho. Ó, eu tô aqui, galera. Por que que tá o Bowser lá? Vai lá. Ah, vou bater um papo com ele. Vamos lá. E aí, Bowserzão? Tranquilo, mano? É, vou... Então, vou apertar o botão aqui pra ver se acontece alguma coisa. Olha só. Olha, eu fico realmente estupefato que você pegou todas as gemas de estrela. Mas a festa ainda não acabou. O que você diz? Você... Vó! Ah, desbloqueamos o Bowser. Ah, olá! Desbloqueamos o Bowser. Ó, sai do que como? Você é um perdedor. A gente desbloqueou o Bowser. Olha quem tá aí com a gente. Em ritmo de festa. Ah, que legal. Ritmo... É, ritmo de festa. Legal, gente. Nada a ver estrela por ser pisoteada. Bom... É, mas Mario... Parte dessa tradição mesmo. É, Mario Party tem essa tradição. É, por você ter perdido mais estrela. Eventos que acontecem no jogo, mesmo que eles não tenham... Quem perdeu mais miniguinho, cada um tem. É, mesmo que os eventos não tenham muito sentido, eles distribuem estrela geral. Tem. E a Lina levou todas. Aê. Quem torceu pro time da Lina se deu bem. Quem torceu pra mim, melhor sorte da próxima vez. Obrigado. Mas nós perdemos, galera. Isso acontece também. Jogo a gente ganha, a gente perde, tá tudo certo. Pressione Start. Pressione Start. Ô, pressione Start. Gostei do nome do seu canal, viu? Bom nome, é? Bom nome. Parabéns. Press Start to Play. Ué, a gente já não tinha? Não sei. A gente já tinha. Ou só desbloqueou pra essa rodada, sei lá. Não sei. Agora não entende mais nada, hein? Também não. Desbloquearam o browser. Agora pode escolher Edge, Chrome, Firefox ou Opera. Se não tem uma piada boa de nerd, não é o Talud, gente. Pois é. E aí, vamos comer? Vamos, vamos comer. Vamos jantar. Beleza, galera. Obrigado por vocês assistirem. Estrela pra quem disse que o Zari perde moedas, tá vendo? Tá vendo, tá vendo. Viu, Daniel? Tá vendo? Jesus tá vendo. Tá vendo? Tá escutando? Vamos lá. Beleza, galera. Obrigado por vocês terem assistido. Legal, gente. Muito obrigada. Vamos comer. Vamos comer que eu tô com fome, gente. Legal, gente. Obrigado, galera. Um abração pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Foi inspirado em quem? É, foi... Opa, obrigado. Obrigado. Agradeço a homenagem. Sim. Valeu. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Até a próxima live. Valeu. Tchau.